MÚSICA 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 Começo a cantar com satisfação Arrei o vovão, portão do Estadão Sai a galopar e vou escritando Jogar a pena, o sonho é cantando Cheguei sem bar Nossa Senhora, meu ser tão querido Viva arrependido por ter se deixado Essa nova vida, rir da cidade Tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho besta Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema em que eu pegue Sou aqui cantando, hoje eu escritando Alguém está chorando com o braço ligado E saudade fecha do campo e do mato Do manso legado que corta as campinas Aos domingos eu via um passeio de calor Mas ainda pagou as águas cristalinas E eu se lembrando daquela festança Onde tinha dança, eu nem das meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também sim Estou contrariado, mas não perguntando Eu sou bem guiado pelas mãos de vida Baixão pra lá A mais uma volta na lheira A mais uma vez que eu telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida A terra querida que me viu nascer Salço sonhando Um galo cantando Me hamburriando no escurecer A lua prateada A lenda estrada A lenda molhada Fez o anoitecer Eu preciso ir Na aventura ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Sobe quando você Sobe, sobe, amor Quando se esclarece Sobe, sobe, se queira Sobe, sobe, me você Alô, alô Bora dançar, hein Vem, meu velho Alô, meu querido Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Roda só um pouquinho o flor Aquele beijo acontecer E sem motivos que é Olha pro céu que eu vou dar Em cada conta que chover Amor, olha você Juro, eu quero te tocar Ah, 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 ah Eu vou poder se pisar Ah, eu vou te ter Jove quando você Sobe, sobe, amor Quando se esclarece Jove, sobe, se queira Jove, sobe, me você Jove quando você Sobe, sobe, amor Quando se esclarece Jove, sobe, se queira Jove, sobe, me você Ei, 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 ei Achei que fosse fácil amor Vai ser difícil achar você Falta só um pouquinho flor Pra que ele veja acontecer Se eu erudir os caras Olha pro céu que eu vou dar Em cada luta que chover Eu não vou olhar você Juro eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor, te ter Chove quando você esconde Chove, amor, quando se esconde Chove, chove, te ver Chove, chove em você Chove quando você Chove, chove, amor, quando se esconde Chove, chove te querer Chove, chove em você Chove, chove em você Chove quando você Chove, chove, amor, quando se esconde Chove, chove te querer Chove, chove em você Chove quando você Chove, chove, amor, quando se esconde Chove, chove te querer Chove, chove em você Só nem vim você Só nem vim você Mais sucessão é esse, amor? Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais cedo fugir eu me aproximo mais Quando tem mais jeito já se foi ação ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai morar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado é formidado em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mar Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor igual o seu escravo Espero que essa paixão não venha combinar Mas se não há de santa Deixa eu me entregar, será que vai morar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado é formidão em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mar Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor igual o seu escravo Espero que essa paixão não venha combinar Se não há de santa Meu coração apaixonado é formidão em dores Procura entre os outros um inventor dos amores Procura entre os outros um inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mar Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor igual o seu escravo Espero que essa paixão não venha combinar Se não há de santa Se não há de santa Se não há de santa Ei! Ei! Legenda Adriana Zanotto